Começou a afogar, mano, pulei de tênis e tudo dentro da água Telefone, tênis, tudo Tá louco, mano Tem que tomar cuidado, viu, velho Fica a ver a arca, não Onde você foi? Fala para o seu pai Foi no fundo Foi no fundo É, fica a ver a arca, viu Deu sorte, viu, filha, que eu pulei Próxima vez você aprendeu Eu vou deixar de tomar pelo menos um caldinho